Ai, caralho. Qual é o meu nome? Oi amor, bom dia. Oi. Sabe o menor que eu dei modi grátis ontem e não tirei, que eu disse que não ia tirar? Então. Hoje ele tá banindo todo mundo aí. É o modi grátis. Não é algo legal. Então. Merda cara, tô cheio de Donald之Quest, como é que faz essa merda? Cheio de dar nas costas O que faz essa merda? O que faz essa merda? A partir de agora Não tem venda de mood Pra outras pessoas A partir de agora o mood é 100 anos O que houve é que o menor ganhou o mood ontem E hoje ele decidiu banir todo mundo Enquanto eu estou aqui deitado Cheio de dar nas costas Então agora eu mori sem zon E não pode mais pagar muito pra outra pessoa Obrigado por autossabotar mais alguma coisa Criança pelada mandou dois reais E aí